Oi galera, bom dia, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo e hoje aqui a gente tá na Paraíba, mas nesse momento a gente tá indo ali numa cidadezinha chamada Baxiú, Ceará, na terra da minha esposa e olha aqui quem inventou dirigir, eita menina, ela tá aqui dirigindo, virado no trem, leva até esse vídeo aí minha filha, esse pouquinho, leva um pouquinho mais, isso, isso, pronto, a gente tá aqui, a gente aqui veio pra Triunfo na Paraíba, vai ter o Triunfeste e como filho de Triunfo que eu sou, eu não posso perder a festa de dança do Triunfo. Ele tá ali atrás, ó, e aí Laio, beleza? Dá um joinha aí cara, joinha, legal né? É, joinha, e aí Pepe, beleza? Dá um joinha minha filha? Manda aí. Manda o pessoal escrever no canal do papai. Se inscreve no canal do papai. E hoje eu vou fazer uma, uma censura de poder mais aí, né pai? É, você, você nota 10, e a mulher aqui tá se garantindo, depois que eu dei aquelas aulas a ela, a mulher virou expert no volante, não é brincadeira não, tá se garantindo aqui, viu? Ó gente, eu já tô... Tchau, tchau.